Música Gente, estamos aqui na antiga rodoviária velha. Essa aqui é a primeira rodoviária de Campina. Foi construída em 1958. É a que antes existia uma feira de calvão. Quem é antiga aí e acompanha o canal, que tem já uma boa idade, vai lembrar aqui como era antes. Então, em 1958, no governo de Alfredo de Almeida, a areense que foi prefeito de Campina, então foi construída aqui a rodoviária velha. Então, muita gente vai lembrar aí, pessoal que embarcaram para São Paulo, Brasília, em outros estados. Era aqui que partiam as grandes empresas de ônibus, com destino a outros estados do país. Só em 1900, aliás, no início dos anos 80, é que foi fundada a nova rodoviária lá no Cartolet. E a rodoviária nova. E essa rodoviária aqui, ela foi desativada para ônibus interestadual e passou a solucionar aqui os ônibus que ligam as cidades intermunicipais. E ela, o posto está localizado em um ponto privilegiado, que é o centro da cidade. Então, muito movimentada. É muito movimentada essa rodoviária. Ela passou uns tempos, assim que saiu daqui, a rodoviária foi para o Cartolet. Ela ficou um tempo, muitos comerciantes aqui venderam os pontos, mas pensando que lá ia dar certo. E acabou a rodoviária velha, a rodoviária nova. O comércio não funcionou lá. E aqui, até hoje, desde a época que ela foi fundada, até hoje, ela é bem movimentada, tem comércio. Lembrando que antigamente não existia. Essas barracas só tinham os boxes. Só existiam os boxes, onde tinha lojas, os cachês, os guichês das empresas. E hoje não. Hoje funcionam várias lojas. E aqui, ao lado, tem os dormitórios. Quando as pessoas, quando chegavam de viagem tarde, não tinham como ir para as suas residências. Então, aqui ao lado, existiam vários dormitórios. Depois, esses dormitórios, quando a rodoviária saiu daqui, passou a ser cabareis. E hoje são residências, comércio. Aqui na frente, por exemplo, quem é das antigas lembra, existia uma loja bem grande que vendia sandálias de couro, os sapatos, aqui na frente, que era a Pantera. Fechou, infelizmente, mas era bem movimentada aqui. Então, um ponto aí que quem é do canal aí está inscrito no canal e está fora, vai matar a saudade, vai lembrar. E conta aí para a gente alguma experiência que você teve aqui na rodoviária velha. Foi daqui que você partiu indo no destino a outros estados. Então, comenta aí para a gente, para a gente saber qual é a história que vocês têm com esse local. O que você tem com esse local? Pessoal, hoje é sábado, festa de I das Mães e o comércio de Campina, na rua Marcel Pinheiro, são mais ou menos 1h30 da tarde. E o pessoal ainda está comprando, fazendo muitas compras aqui. Então, as ruas ainda estão lotadas. Então, ó. Acompanha aí o movimento da rua Marcel Pinheiro. Nós já passamos aqui de carros. Acompanha aí esse vlogzinho. Nós andamos a pé aqui pela rua Marcel Pinheiro. Baixante movimento ainda nas lojas. Lembrando que o comércio de Campina Grande, no sábado, ele funciona até 1h da tarde. Mas, por hoje ser véspera de... Por hoje ser véspera de I das Mães. Então, desculpa. Ser véspera de I das Mães. Então, está bem movimentado o comércio. Pessoas fazendo suas compras aí. Aproveitando e desejando aí feliz I das Mães para todas as mães aí do canal. Geralmente, essas ruas, elas ficam bem cheias na época festivas. Agora, no próximo mês, que é o mês dos maiores sãs jãs do mundo, Então, muita gente vem de fora fazer as compras para ir para as festas. Então, veja aí. Olha que decoração linda dos prédios de arte decor. Muito bonita aqui é a cidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a rua Cardoso Vieira. É uma rua também bastante movimentada. Aqui do comércio. Então, olha só. Hoje está chovendo. Está bem frio aqui. 23 graus. Estamos no período das chuvas. Então, está bem frio hoje. Bem gostoso. Não é, Kalinha? É. Kalinha já comprou presente aí, Kalinha? Vamos comprar um presente do Dia das Mães para Kalinha. Antônio vai dar o presente. Ô, Antônio, já é o grande presente, Kalinha. Antônio já é um grande presente, mas gosta de prazer também. Aqui, essa rua é a Rua Cardoso Vieira, que ela liga a Rodoviária Velha. Vai para a Rodoviária Velha, que é a Rodoviária que eu mostrei para vocês agora há pouco. Aqui nas esquinas, então, tem umas barraquinhas aí. Não tem uma espetinha. Espetinho. Aqui é mais uma rua. As imagens vão ficar bem escuras. Ó, essa rua aqui eu trabalhei durante quase 10 anos. Eu trabalhei em uma loja que existia aqui de esporte. E eu vou com vocês até o calçadão da Venâncio Neiva. Aqui na frente, pessoal, a Rua Cardoso é a Rua Venâncio Neiva. Ah, essa aqui é a Rua Cardoso Vieira, aí é onde fica o calçadão. Antigamente era conhecido como o calçadão do ponto dos velhos. É onde as pessoas se encontram. Os velhos se encontravam para quem apresentava, se encontravam para bater papo. Mas hoje ele é conhecido apenas como o calçadão. O calçadão da Venâncio Neiva. E é bem, é um ponto de encontro, um ponto bem importante aqui em Campina. É onde as pessoas vêm conversar, sentam. Então, essa parte aí é a única parte que manteve fechado aí o trânsito. Então, bem bacana também. Todo mundo passa por aqui, por esse calçadão. E essa aqui embaixo é a Rua Venâncio Neiva. Que eu falei até no vídeo anterior para vocês que antigamente, assim quando surgiu Campina, só existia a Rua Marcel Pinheiro. Não existia essa rua aqui. Aqui eram os fundos da maioria das casas da Marcel Pinheiro. Então, era conhecida. Tem o apelido de Rua da Merda. Mas isso era no princípio. Quando Campina ainda estava surgindo ainda. Uma pessoa até perguntou. Não conhecia por esse apelido. Mas isso aí foi bem antes, bem antes mesmo. Antes da reforma de Venâncio Neiva. Então, essa é a Rua Venâncio Neiva. Esse aqui é o calçadão. Para a gente aqui é como se fosse... Sei lá, como uma rua aí bem famosa aí de São Paulo e Rio de Janeiro ou de outro estado aí. As principais ruas. Que é um ponto de encontro. Uma das pessoas sempre marca. E por sinal é muito fria, viu? Muito fria mesmo. Eu estou congelando. Eu acho que está menos de 20 graus aqui nesse local. Está friozinho gostoso. Pena que vocês não podem sentir. E essa frieza eu estou sentindo. Então, tem umas árvores de pês aqui. Elas concebem essa frieza. Quando nós saímos aqui do calçadão da Cardoso Vieira. Então, a gente está de cara logo aqui com a Praça da Bandeira. Eu já mostrei para vocês em vídeo, em carro. Então, a Praça da Bandeira. Então, o turista aí que está vindo a Campina. Já conhece. Essa aqui na frente é a Escola Alfredo Dantas. Tem história esse prédio aí. Ela está bem ventando aqui bastante. Frio. Espero que o vídeo não esteja ficado com barulho. E aqui, antigamente, era conhecido como a Praça do Algodão. Quando eu mostrei para vocês no vídeo lá do Museu do Algodão. Existiam os fardos de algodões. Onde as pessoas vinha vender seus algodões aqui nesse Largo aqui. Então, bem legal. Ainda as ruas bem movimentadas no centro. Essa aqui é a Cardoso Vieira aí na frente. Eu já passei com vocês. E aqui, subindo a rua Venâncio Neve. Então, os pontos de comércio principais de Campina. Então, Campina hoje, para quem está fora aí, mata a saudade aí. É bem mais movimentada. Porque, como eu falei, já estamos no final aí do comércio. O comércio fechou as portas. E está um dia chuvoso hoje. Olha, pessoal. Nesse momento, caindo uma chuvazinha aqui. Uma garotinha que molha pra caramba, viu? Na cidade. Então, dá um desconto aí se as imagens ficarem escuras. E essa aqui é a... Aí na frente é a Praça Colônia com o Trocópio. E aqui de lado é a... É a Rua Venâncio Neve. Com a Floriano Peixoto. Um ponto. Campina voltando a ser o que era antes. Chovendo, fria. Então, essa é uma época muito boa. Uma época que nós amamos muito. Está finalizando, né, Ricardo? Sábado de comércio. Então, pessoal. Infelizmente, a gente está mostrando as ruas aqui de Campina. Com vocês, passeando. Mostrando como é que está o comércio hoje. Dia das Mães. Vesto dia das Mães. Mas começou a chover bastante. A gente mostra mais lugares pra vocês. Começou a chover bastante. O comércio já está fechando. E não vai dar mais pra gente filmar. Então, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer algumas ruas de Campina. O comércio. Um pouco do comércio. Muito obrigado por estar conosco. Por assistir aí nossos vídeos. Nas lojas aqui. Ainda perto. E muito obrigado aí por nos acompanhar nossos vídeos. Compartilhar nos grupos sociais. Já a família nas redes sociais. Nos grupos do WhatsApp. Por nos acompanhar nos vídeos. Mas a gente vai ter que parar por aqui. Por conta dessa chuvinha. Então, muito obrigado mesmo. A gente ficou feliz pelas visualizações. Dos vídeos que nós fizemos no passeio. Pela terra do maior São João do mundo. É uma das maiores cidades do interior do Nordeste. Do Nordeste da Paraíba. Então, a gente agradece muito. Fica aí com essa chuvinha. Hoje está... Agora, mais ou menos, deve estar uns 20 graus. Está bem fria a cidade. É... Bem legal mesmo de dormir. Então, só lembrando, pessoal. Um comentário que alguém comentou. Ah, você nunca deixe o Kalen falar. Mas é porque ela não gosta de falar. Ela gosta de se concentrar nas imagens. É isso aí, gente. Quando eu acho necessário, eu falo. Quando eu estou concentrada na filmagem, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. É, e assim, porque o Kalen já vim de outra cidade, ela não conhece muito a história de Campina, as coisas. Então, ela não gosta. Mas assim que ela quiser falar, ela tem vergonha. Às vezes é tímida. Então, mas quando ela quer... Quando ela quer estar na fase que quer fazer um vlog sozinha, eu incentivo. Para mim, seria até ótimo. Então, valeu, pessoal. Fique com Deus. Desejo um feliz dia das mães para todos. Não deixe de se inscrever aí no canal. Compartilhar. Não esquece de seguir lá no Instagram, o Chico de Paraíba 1. E a gente se vê em próximos vídeos, ok? Então, um abraço a todos. Tchau. 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 Pessoal, olha como é linda essa avenida aqui. Aqui o Museu dos Três Pandeiros. Já tem vida aí que nós passamos, postamos para vocês. Pessoal, hoje como é que está a sábado. Tem chuvoso. Tem um bazar ali. Chuvoso, está bem nublado. Mas está bem bonito. As águas são calmas. Está vendo que o espelho da água está calmo? Olha aí o monumento, o Varda Bodega. Hoje não tem turista aí. Tirando fotos. E essas três torres, elas são lindas. Muito bonitas. São quase três gêmeas, olha só. Mas não são da mesma altura, não. Esse horário, às vezes, tem turista, né, Carlos? Mais chovendo, todo mundo com medo da chuva. É, mas é muito bonito quando chove. Fica bem, temperatura menos. Agora, né? Está começando friozinho agora. E aí o Museu Digital, que eu vou levar vocês um dia aí para conhecer esse museu. Vai ser um vídeo só desse museu. Mas tem que ver que as pessoas não gostam muito desse museu. Quando eu coloco, não tem muitas visualizações, não. São as pessoas mesmo que gostam mesmo. Mas desce para vocês verem aqui na trás. Tenta mostrar aí, não, pelo parabris aí, Kalina. Como está nublado. Dá para ver, não. Está... Mas esse meu lado aqui está bem nublado. Quando eu virar aqui, tu mostra como está para baixo aqui. Tanto atributo que vem aqui embaixo, olha. Olha aqui, olha. E ainda como está escuro. Está sim. É bem escuro. Então valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Já aqui para vocês, olha. Vamos entrar a avenida para casa. Ah, já disse que era tchau. Lá embaixo, o Museu do Algodão, dá para ver? Dá não. Dá... Olha aquele lá amarelinho, um pedacinho. Dá sim. Um pouco, mas dá. Bora, meu filho. E aqui a gente vai pegar a avenida Almeida Barreto. Almeida Barreto. Almeida Barreto. E olha a avenida longa. Olha, está bem escuro comigo. Isso, agora a gente vai para casa. Então, pessoal, a gente só mostrou esse pedacinho aí para vocês. Vai colocar junto com o Twitter aí. Então, valeu. Tchau, pessoal.